Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos terminar a nossa correção da nossa lista, o último exercício. Galera, aí sim, hein? Vamos lá, olha. Ele fala pra você o seguinte, vamos à nossa leitura. Considere em uma esfera o Equador e os dois meridianos perpendiculares entre si. Então, olha, a nossa linha do Equador é o que determina o maior diâmetro da nossa circunferência, ou melhor, da nossa esfera, da nossa circunferência, né, gente? Da nossa esfera, né? Porque, olha só, a linha do Equador está justamente determinando a maior circunferência da nossa esfera. Lembrando que não é a única. Olha só, nós temos outras cunhas aqui, ó, que a gente chama de cunha esférica, tá certo? Tá? Mas a linha do Equador é o que determina a maior circunferência, tá, da nossa esfera. Isso significa, como nós já falamos no comecinho, então eu tenho aqui o maior diâmetro, então eu tenho a medida do raio. Então, quando ele pede pra você calcular o raio, então ele tá pedindo pra você calcular o raio da circunferência que determina a linha do Equador, a linha imaginária. E os nossos meridianos estão aqui, gente, olha, os nossos meridianos estão aqui, tá? Eles estão aqui, os nossos meridianos, existem vários meridianos, né, gente? A partir dos polos, tá certo? São justamente, né, e esses meridianos são chamados de fuso esférico, e são eles que determinam o nosso fuso horário, né? Então, aqui nós temos os polos, e nós temos aqui, na verdade, né, então nós temos a nossa linha do Equador, que é a maior circunferência. E lembrando o nosso vídeo que nós assistimos na semana passada, qualquer ponto que você colocar aqui, olha, em destaque, em qualquer dessas linhas, pode ser uma linha perpendicular, né, ou meridiano, ou na linha do meridiano qualquer, ou na linha do Equador, esses pontos, tá? Esses pontos, eles estarão na superfície da esfera, ok? Olha, eles estão na superfície da esfera, então, é isso. Então, pra eu descobrir o raio da circunferência, então, eu tenho que trabalhar com a ideia da linha do Equador. Então, lembrem disso, isso é muito importante, tá? Aí, ele fala assim, ao realizar cortes contendo essas circunferências, a esfera é dividida em oito partes idênticas. Isso significa que o seu volume foi dividido em oito partes. Então, se eu pegar essas oito partes, eu volto a ter o volume inteiro, tá certo? Mas qual é o volume total da esfera? Bom, o volume total da esfera, certo? O volume total da esfera vai ser oito vezes setecentos e oitenta e cinco noventa e seis avos centímetros cúbicos, tá certo? Então, o volume, o volume total da esfera é justamente a soma dessas oito partes. Então, quantas vezes eu tenho a mesma parte aqui? Eu tenho oito vezes a mesma parte, tá? O mesmo volume, ok? E ele pede pra você calcular qual é o raio, tá? Dessa esfera. Então, vamos calcular o raio da esfera. Então, pra calcular o raio da esfera, nós vamos usar a fórmula do volume da esfera, que é quatro terços de π vezes o raio ao cubo, ok? Professora, o que eu faço com esse π? Gente, eu vou ter que usar o valor aproximado dele, não tem jeito. Eu sei que é triste, mas precisamos usar o valor aproximado, sim, olha. Tá? Três vírgula quatorze. Professora, e aqui? Eu não sei o volume total da esfera. Sabe, sim. Sabe, sabe, olha. Ele falar pra você que um oitavo é setecentos e oitenta e cinco noventa e seis avos. Mas, se eu pegar, então, oito partes e juntar tudo de novo como um quebra-cabeça, eu volto a ter o volume total. Tá? Então, se eu pegar, ó, se eu pegar oito vezes esse pedaço aqui, olha, eu tenho o volume total da esfera. Então, é isso que nós vamos fazer. Por que que eu tô pensando deste modo? Porque fica mais fácil, gente, ó. Porque noventa e seis é múltiplo de oito e dá pra gente simplificar, tá bom? Olha só. Então, vamos lá, ó. Então, oito vezes setecentos e oitenta e cinco noventa e seis avos é igual a... Ou, melhor, é aproximado, porque aqui eu já vou colocar o valor de pi, aproximadamente. Tá? Aqui eu vou simplificar. Ó, vou simplificar esse com esse pra ficar mais fácil. Tá certo, ó? Então, vai ficar quatro terços de pi vezes três vírgula quatorze vezes r. É o cuba. E aqui, pessoal, vamos fazendo uma regrinha, olha. Calma, não fica desesperadinho, não. Calma. Ó, o três tá dividindo, passa multiplicando. Olha como que nós vamos fazer, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer processo de cálculo agora, gente, ó. Ah, eu tô lá no Enem e não tem como usar a calculadora. O que que eu faço, professor? Multiplico tudo? Não, gente. Calma, ó. Aqui eu posso escrever assim, ó. Setecentos e oitenta e cinco doze avos, tá? Eu posso escrever assim. Quatro vezes três vírgula quatorze vezes r ao cubo, dividido por três. O três tá dividindo, posso passar ele multiplicando. Vai ficar assim, gente, ó. Três vezes setecentos e oitenta e cinco, dividido por doze, aproximadamente. É igual a quatro vezes três vírgula quatorze vezes r ao cubo. Tá? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a espessura da minha caneta. Tá? Olha só. O que que eu posso fazer aqui, professor? Eu posso simplificar, gente, ó. Nem multipliquei nada, ó. Simplifiquei, ó. Setecentos e oitenta e cinco dividido por quatro. Olha que legal, gente, ó. É aproximadamente igual, ó. Olha só. Quatro vezes três vírgula quatorze vezes r ao cubo. Professor, eu posso pegar esse quatro que tá multiplicando e passar dividindo sem multiplicar por três vírgula quatorze? Pode, lógico que pode, gente. Pode, sim. Olha só. Vai ficar assim, ó. Setecentos e oitenta e cinco dividido por quatro. Dividido por quatro, ó. Esse quatro aqui passou pra cá. Tá? Eu faço o que agora, professora? Divisão de fração, gente. Copio a primeira vezes quem? Vezes o inverso da segunda. Tá? Vezes o inverso da segunda. Olha só. Então, vai ficar setecentos e oitenta e cinco dividido por quatro vezes um quarto. É aproximadamente três vírgula quatorze vezes o meu raio ao cubo. Tá vendo? Tá certo? Agora, eu faço o quê, ó? Vamos aqui, ó. Vou vir pra cá, hein, gente? Ó. Vou vir pra cá. Vou vir na... Agora, vou escrever em branco. Tá? Então, como é que fica essa conta? Vamos lá, gente. Setecentos e oitenta e cinco dividido por dezesseis. É aproximadamente três vírgula quatorze vezes o raio ao cubo. Tá bom? A gente podia ter carregado o pi até o final não zê ele, né? Mas, enfim. Tá? Agora, eu faço o quê? Bom, agora, nós vamos fazer a... Agora, não tem jeito, né? Nós vamos ter que fazer a divisão. Não tem jeito. Tá? Vamos ter que fazer a divisão. que vai ficar. Então, vou pegar setecentos e oitenta e cinco, ó. Setecentos e oitenta e cinco. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Setecentos e oitenta e cinco. Setecentos e oitenta e cinco dividido por dezesseis. Vai ficar aproximadamente quarenta e nove vírgula zero seis. Vou considerar duas casas depois da vírgula, porque aqui também são duas casas depois da vírgula. Tá bom? É... Vou passar o três vírgula... Três vírgula... Três vírgula quatorze tá multiplicando. Vou passar ele dividindo. Tá certo? Então, dividido por três vírgula quatorze... Vai ficar... Quinze vírgula seiscentos e vinte e cinco. Cinze vírgula seiscentos e vinte e cinco. Tá? Agora, eu pego esse expoente que tá aqui, passo pra cá como raiz cúbica. Lembra-se que ele vai como um terço e aí vira raiz cúbica. Opa! Continua sendo aproximado. Tá bom? E aí, raiz cúbica de quinze vírgula seiscentos e vinte e cinco. Professora, como é que eu faço isso? Gente, quantas casinhas depois da vírgula aqui, ó? Nós temos três casinhas depois da vírgula. Então, fica assim, ó. Quinze mil seiscentos e vinte e cinco dividido por mil. Essa raiz cúbica está tanto para o mil como para o quinze mil seiscentos e vinte e cinco. Tá certo? Aí, eu faço o quê? Fatora, né, gente? Fatora. E aí, vocês vão achar a nossa raiz cúbica. Tá certo? Eu vou usar a calculadora. Por quê? Porque é uma videoaula. Certo? É uma videoaula. Mas, eu posso... Mas, é... Eu posso fatorar também. Tá bom? Eu posso fatorar. Então, o nosso raio dá aproximadamente dois vírgula cinco. Tá bom? Centímetros. Beleza? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau, gente.